Pode, pode... Sei lá Tá, resumo Tem não, o Vogue falou o seguinte Toguro como? Não, carteira E de trânsito, profissional do trânsito Eu dirijo, eu dirijo Beleza, Tog, mas eu sou um monstro, pai Eu dirijo dos 12 e tal Eu nunca gostei do que alguém te disse Não, 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 não Caminhão, pai? Carteira E Carteira E de trânsito profissional, bate continência pra mim Só falava isso Eu falava isso, eu falava isso, eu falava isso Bate no continência pra mim, mano, não tinha ninguém batendo na batida Aí firmeza Ah, não, 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 não Não, 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 brincadeira isso aí, não, não Só pra contar a história Só pra contar a história Ah, mano, é assim Não, mano, você vai dormir em casa, pai Vai, pô, não, mano Vai acordar já no podcast Deixa eu ver, Renan, seu copo Deixa eu ver seu copo Cadê seu copo? Manda uma água dessa aí pra mim também Manda uma água dessa aí pra mim Manda duas Manda quatro Você acha que você vai dar PT hoje ou não? Não, não, tô suave Vai dormir em casa hoje Deixa eu falar Aí, tamo lá, tal Sem maldosa, hein O teu guru como? O teu guru, olha ele dirigindo O teu guru dirigindo e mexendo no celular Não é crime, é impressão de trans Aí, teu guru dirigindo e mexendo e tal Aí, teu guru liga o farol, pai É lei, liga o farol Farol de dia Tava de dia Que, pai, farol de dia Isso aí é só em São Paulo Essa lei é nova, é só em São Paulo Eu também achando Meu guru, meu pai Ó, meu pai era caminhoneiro Isso aí, ó Ele ali na BR Farol de muitos anos, pai Coiteira aí, né? Profissional Não, pai Eu manjo Não precisa Beleza O teu guru vindo com o carrão alugado Todo apagadão Placa de Minas Lá em Recife Placa de Minas Placa de Minas Ele viu o farol apagado Ele viu o bagulho de placa Pera, para Aí, encostou na estrada Aí, o teu guru já E aí, pai E aí, pai O que tu vai dar? Eu já como? O motoqueiro Acostumado, não, pai Fica suave, fica suave Fica suave Mas tá em casa O cara vai ser de boa Aí, o cara Só te parei Porque você tava com o farol apagado, viu? Isso aqui dá multa e tal O teu guru Você tava com a carteira estourada Não podia tomar ponta Mais uma infração de trânsito Não é crime Andar com a carteira Estourada de pontos Que o guru estava com a carteira estourada de pontos Aí, o polícia já Pô, meu Isso aí e tal Não, amigão Nós também estamos habilitados Que eu era habilitado no caso Tá aqui Pô, meu Deus Fiz a nada dele Passar Aí, firmeza Aí, resumo Eu não consigo resumir a história, né? Aí, tá lá Tamo lá Aí, o polícia Aí, o polícia começou com aquele papo do quê? Puta, eu vou falar isso aí com a guia Não, mas não sabe o que polícia que era, porra Não, o furo Então, mas o papo quando o cara Quando o cara quer pá O papo Quando o cara quer pá O cara veio o quê? Ah, ó Você sabe Lembra o papo que ele veio? Ó, você sabe o que sai da previsão do seu veículo O pátio é tanto A multa sem cinto é tanto A multa com o foró apagado é tanto E a multa aqui é tanto E aí, como é que não vai resolver? Aí, o toguro Ah, pai Morto Falei, pai Falei, pai Vamos lá pra dentro Aí, eu falei Ô, pai Pô, mas é de São Paulo e tal Tamo aqui viajando Você citou por que seu tio era tenente Sei lá do quê? Eu sempre falo isso, mano As polícias vão cair na minha Aí, eu já Aí, eu já Aí, eu já Falei, pai Nós veio viajar aqui e tal Eu tenho parente na casa e tal Pessoal da polícia Nós não é bandido Todo mundo de boa Ninguém tem passagem Aí, a gente só tá passeando A gente tava indo lá naquela Lagoa Azul Lembra? Tô indo pra Lagoa Azul aqui e tal Tomar uns A uns 20km e tal Aí, o polícia Não, beleza Aí, eu falei, ó Pô, alivia pra gente Aí, essa multa Aí, esses negócios Carre alugado Aí, vai dar maior trabalho pra gente O menino já tá com a carta estourada Você vai multar o menino Vai dar mais um B.O. pra gente Ó, vamos fazer o seguinte Vou pagar uma cervejinha pra você aqui, ó O cara morreu por 50 contas Mano, aí eu falei Vamos pagar uma cervejinha aqui pra você E aí, mano Não é matchmarge, entendeu? Você continua seu trampo Nós é um moleque da hora Você tá vendo? Nós é um moleque da hora Você é um policial da hora também E é isso Aí, ele falou Não, moleque Você foi da hora Você jogou o limpo Aí, eu falei, ó Vou deixar o 50 Porque, né Eu não vou falar o que eu fiz e tal Deixei o 50 ali Entendeu? Fiz ali o negócio Não, não, não Não, não, não Renan, Renan, mano E aí, Renan? Você falou que era seu meu amigo, viado E aí? E aí? Aí? Vai aparecer no podcast? Vai Vai aparecer no podcast? Não, não Não vai contar essa história no podcast Aí, firmeza Aí, o polícia foi e tal Não, firmeza Então, eu vou liberar vocês Só que como? Só que você acha que eu ia perder 50? Você acha que eu ia ficar pra trás? Aí, eu falei Então, mano Aí, eu só pensei Eu vou ficar aqui Que beleza desse polícia não Calor da porra Eu tava dentro da sala dele, mano Eu tava dentro da sala do polícia Eu falei Mano, eu tenho tudo aqui O que eu vou zoar ele? Alguma coisa eu mando pra ele Na época você tinha quantos seguidores, pai? Sei lá, 100 mil? 100 mil Eu tinha, sei lá 150 mil No YouTube, nem Instagram nós tinha Aí, eu Aí, eu E o Toguro gravou Você gravou na hora ou gravou? Depois, depois Depois Aí, eu só Aí, eu puro e tal Aí, aonde eu deixei o dinheiro Eu falei, né Enfim, aonde eu fiz o bagulho Aonde eu fiz o bagulho Tinha um controle do ar-condicionado E tava mó calor Tava quantos graus, tá? Tava uns 50 graus, mano Tava uns 50 Tava muito quente Aí, eu Peguei um pouquinho Olha, ele tá fudido Ele não ganhou Ele não ganhou Eu, pum Eu tinha o controle no bolso Como se fosse meu celular Tipo, eu coloquei o celular em cima E enrolei E eu falei, mano Esse polícia vai me fuder, diabos Você já foi 10 anos atrás É, faz tempo isso aí também Isso aí, vídeo lá E outra, não é nem quis, mano Não é, mano Não é, bandido Aí, firmeza Peguei o controle Meti o controle no bolso Controle do ar-condicionado Aí, depois saiu Pum Liguei o ar Entramos Aí, entramos no carro Bonitinho Obrigado, hein Valeu, valeu Aí, o teu guru Caralho, então, na senzinha Molou, mano Aí, eu Desenrolei, pai Desenrolei agora, Gui, ó Poxa, ele não entendeu Na hora Ele nem riu Ele nem riu Ele só pensou assim, ó Poxa, pai Que corre é esse Eu, controle do ar-condicionado Se fudeu, filho Vai ficar do calor da porra Até ele arrumar o outro Controle do ar-condicionado Aí, o teu guru Vou gravar, vou gravar Será que vai dar ruim? Aí, eu Não, mano Não grava Vai dar ruim Você é louco, pai Mas, ô Nós fez o bagulho muito errado Isso não pode Isso não pode, mano Rapaziada Isso não pode É que nós estávamos no Cafundó do Judas De São Paulo Com medo de perder o carro alugado Em choque A gente, o quê? Recorreu, o quê? Palabia Ô, policial Ele é bom pra caralho, viu? Esse, meu Esse aqui no seu lejo Não deu louco Não é louco Não vai ir Não, não é louco Não, já, pai Melhor não Melhor não Vai derrubar o rolê, mano Vai derrubar o rolê Che Guevara Lembra aquela dança? A dança do Che Guevara Nossa, a última vez Nosso último Não, pai Pra comemorar A última dose aqui Agora é você Deixa eu fumar Eu não vou beber, não Não bebo Ele parou de gravar Safado, mano Não, falta o seu, hein Você parou de gravar, né? Não bebo O seu Pai Eu tenho certeza Que pra mim Seu seguidor Não vai julgar Eu não gosto Eu sei que você não gosta Você acha que eu gosto, mano Você acha que eu gosto? Você acha que tá legal isso aqui? Eu tô fazendo careta Enquanto eu bebo Eu não quero beber, mano Gente que não gosta Bebe, fala certinho Alguma coisa errada Não tá certa Verdade Concordo com o Renan Eu não confio 100% No cara que é 100% certo Augusto, tá muito certo Manhã No podcast, pai Virou Manhã é só o China Pra amanhã Não deixa ele mudar De assistir, não Tá aqui o chat dele Não Aí, pai Não, não vou beber Não, não bebo Tô dirigindo Verdade Tá dirigindo Vamos dar um bom Esse aí pro hoje Pelo menos um Então vai, pai Vira pra comemorar Esse aqui é de quem? Não, não, não Esse aqui não é meu não É que ele não vai mostrar Vai já, vai já Eu não posso Tô num projeto Todos Todos Álcool Como é que chama? Álcool Destilado Não, álcool é destilado Amém Álcool retém Álcool, ele dá uma secada O álcool, ele dá uma secada Vai, marcha, pai Por exemplo Ó, se você jogar álcool aqui nesse papel Vai tá firmado Você vai dormir na mansão, pai O cara mataram o cara com... Nossa, pai, filma aí Não, boot root não, Renanzinho Renan é maldoso, mano Você acha que ele vai dar PT ou não? Nossa Com certeza Quantas foram, pai? Quantas foram, pai? Cali, tá de cega Duas aqui, pai Deixa eu apertar daqui Sem terminar Cadê a carta branca que me tocou? Você tava com a minha filha Carta branca do Gustavo Lima? Pode apertar a branca, pai Você tá com a minha filha Vai tocar? Bota a música aí Bota a música E aí, pai? Tá vendo como é que é a vida, pai? Amor, o Toguro tava me perguntando aqui, ó Qual que vai ser a vez... Aliás, quando que você vai autorizar Eu e ele ir pra onde, pai? Qual que vai ser a nossa próxima? Carnaval fora de época de Salvador Não, velho Carnaval fora de época Não, aí é difícil Eu tenho uma aqui, ó Bora... Amor, calma aí Olha quem tá comigo aqui Bebendo comigo Pra onde você vai chamar, mãe? O Bolsonaro Bora pra Salinas O Bolsonaro O Bolsonaro O que é que é, pai? É, bora pra Salinas Salinas? Salinas Que que é isso? Não, o que é, pai? Salinas vai Belém no Pará É Tem que parar, pai Aí, pai, ó Olha o B, ó Mô, daqui a pouco nós se fala, tá bom? Cadê o B, ó, hoje, pai? Hoje você não dorme em casa, né? Amor, o Toguro quer que eu durma aqui, mano Não, aí não, né? Não, mas vai dormindo lá em casa, pô, de boa Não, aí não Dormir fora de casa, não Caraca, tá assim, né? Mas e viajar com o Toguro, amor? Sem ser carnaval fora de época Ah, depende de onde é Pra onde, Tô? Fortaleza Pra mansão do Nordeste, lá, gravar os conteúdos Você vai, só que aí vai com a minha família Você vai o quê? Você vai o quê, amor? Se você for viajar com mim Aí eu viajo pra viajar Ixi, aí lascou, hein? Eeeeeee Caraca, eu não tô doendo mal Calma, eu vou até sair de fora aqui Não, não bebo não, não Tá suando por quê? Tá tocando carta branca aí, pai Tá tocando carta branca, eu não tô doendo mal